Bom, é um clássico, né? Então a gente deveria, com toda certeza, jogar The Rake. Então vamos nessa, véi. É um clássico o The Rake aqui no Roblox, né? Se eu não incluísse ele como um nessa semana de Halloween aí, não fazia sentido. Vamos dar um playzão aqui. Beleza, lanterninha. Beleza, eu acho que eu lembro de tudo. A lanterna vai atrair ele, que eu sei. Então já vou tirar ela da mão. Então, a gente aqui tem uma caixa. Opa, a gente pode pegar esse cacetete? Esse radinho. Opa, a gente pegou um radinho. Opa, a gente pegou um radinho. Aqui é interessante. Agora é interessante. A gente liga aqui. Tá sem sinal. Tá, beleza, ok. Pô, faz muito tempo que eu não jogo isso aqui. O que eu tenho que fazer aqui? Eu sei que o bicho vai ser atraído pra cá. Só tinha um rádio pra eu pegar, né? Nossa, isso aqui tá ligado. Não tem como eu passar aqui. Tá ligado. Como é que eu vou passar aqui? Opa, opa. Será que dá pra passar assim? Nossa, não dá pra passar assim, meus amigos. Que isso? Opa, a gente tá em Halloween aqui, né? Tem uma abóbora aqui. Jack Lanterna. Beleza. Dá pra gente dar um pulo ali, ó. Nossa, como é que eu vou passar pra lá? Será que tem como eu desligar? Não, não tem como eu desligar, né? Ó, a gente tem um negócio de rádio aqui, ó. Mas não tá funcionando o sinal. Ó, vou ligar aqui pra vocês. Não tá pegando sinal. Ok. Ih. Como é que a gente faz agora? Como é que a gente faz agora? Não tem sinal. Peraí. Dá pra interagir com esse bicho aqui? Ah, susto, meu parceiro. Até é louco esse cara aqui. Tá aí correndo, porque eu sei que ele vai atrair o bicho pra cá. A gente tá sem sinal ainda. Tá aí correndo pela ponta aqui. Opa, a gente tem aqui o carinha da bala. O carinha do Joãozinho da bala. Calma. Tá vindo atrás de mim, porque eu tô com rádio, né? Eu não sei pra que serve o rádio. Eu só tô segurando aqui. Vamos lá. Vambora, vambora. Não vou correr, porque senão... Ferrou, meu amigo. Tá, eu não saí do lugar, né? Eu voltei pro mesmo canto. Ou não. Eita, perola. Eita, perola. Calma aí. Eu só tô com o rádio aqui. O cara tá iluminando pra mim. Beleza. Opa. Opa. O que tá correndo ali? Calma aí. Opa. Tá chegando. Chegando. Calma. Ah, tá distanciando. Tô fazendo sinal. Tá por aqui. Ele tá por aqui. Calma. 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 Tem um mano aqui. Tem um mano aqui, ó. Tem um mano aqui. Ó, eu sei que tá pegando sinal a partir de agora. Vem pra cá, pelo visto. Ó. Eu tô indo em direção a ele, ó. Calma aí. Tem um carinha aqui. Opa. Aqui. Tá pegando sinal, hein. Opa. Aqui. Já perdeu o sinal de novo. Ó, mas pra cá tá pegando o sinal. Ele tá pra lá, ó. Ele tá pra lá. 32. Opa. Bicho ali. Ó o bicho ali. Ó o bicho ali. Fode. 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 Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Despista ele. Despista ele. Sai. Não para de perder o sinal dele. Vaza, 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 vaza. Aperte o sinal. Aperte o sinal. Aperte o sinal. Opa, perdemos o sinal. Isso é bom. Ele vem correndo pra cá. A gente já sabe que ele... Calma aí. Se soar aqui é porque ele tá vindo pra cá. Vocês viram o bicho, né? Vezer lanterna. Sem sinal ainda. O bicho já deve estar pra lá, ó. Calma aí. A gente tava em direção. Em direção a ele, meus amigos. Que isso. Vamos poupar aqui. Não vamos correr em direção ao bicho, né? A gente não é louco. Calma aí. Eu tô olhando pra baixo e olhando pra cima. Vamos ligar aqui. Dá pra ligar aqui, não? Dá, ó. Agora a gente troca... Opa, peraí. A gente tá sem sinal ainda. Sem sinal. Sem sinal. Beleza. Eu tô sem... Eu não tô achando a torre. Torre seria interessante, hein? Calma. Sem sinal ainda do bicho. Sem sinal. Opa, opa, opa. O bicho vindo ali. O bicho vindo ali. O cara traiu pra cá. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Corre, corre. Beleza. Vamos pra cá. Estamos sem sinal. Já estamos sem sinal. Vambora, vambora. Ó, sem sinal. Já estamos sem sinal. Ele vai vindo ali, né? Obviamente, claro. Ele já tá sem sinal de novo. Beleza. Sério. Tá bizarro. Tá bizarro. Tô sem sinal. Sem sinal. Vamos sacar a lanterna aqui. Vamos dar aquela averiguada, né? Dá aquela averiguada. Bom que dá pra gente confirmar se é o bicho que tá... Opa. Opa. Corre, corre, corre. Sem sinal, sem sinal, sem sinal. Beleza. Tá sem sinal. Opa. Óbvio que a gente tem que dar aquela corrida, né? Pra despistar o bicho. Que é isso que ele vai querer. Opa, a gente chegou aqui num negócio de Halloween, né? Já dá pra ver. Ok. Tem sinal. Tem sinal. Vamos ficar andando aqui pelas pontas. Porque se ele aproximar, se a gente correr pra cá, ó... Calma. Vai pra cá. Opa. Tá aumentando. Aumentando. Ah, aqui tá distanciando, ó. Calma aí. Onde o bicho tá? Beleza. Ó. Se eu venho pra cá, aqui tá distanciando. Ah, ele tá pra lá, ó. Se eu vou pra lá... Ó, se liga. Ó, ele tá pegando sinal já, ó. Ele tá vindo pra cá. Eu tenho que deixar em menos de 50. Senão o bicho, eu sei que ele já vai tá vindo. É isso. Ó, vamos pelas pontas aqui. Opa. O sinal voltou. Então, sinal tá dando erro. Vamos pra cá. Opa. Por que que aqui tá pegando sinal? O bicho tá pra lá. Calma aí. Opa, aqui tá pegando sinal. Corre. Meu Deus do céu. Nossa, o... A energia foi... Só corre. Só corre. Não tem sinal? Nossa, eu tô sem sinal. Energia... Nossa, deu ruim na energia. Nossa senhora. Vou ter que voltar lá. Tá sem energia. Nossa, tava bom demais pra ser verdade, né? E ele vai tá aqui pelos bagulhos de energia. Ai, corre. Corre, meu Deus do céu. Corre. Eu sabia, eu sabia, eu sabia, eu sabia, eu sabia, eu sabia. Eu sabia. Corre. Corre, 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 corre. Bom, beleza. Nossa, ele vai tá lá pelos bagulhos de energia. Eu tô sem sinal ainda. E agora? O que que eu faço? Eu vou ter que tentar arriscar. Vou ter que ir andando. Passar pelo bagulho de energia. E ir embora. Vou ter que ir andando. E se eu trombar com ele, sorte ou azar. Sério. Não vem pra cima de mim, não. Alguém tem que atrair ele lá pra fora, cara. Opa, 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 opa. 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 Passou pra lá, ó. Ele passou pra lá. Passou pra lá. Calma aí. Nossa, ninguém pra acender o bagulho de energia. Calma aí. Calma aí, ele tá acendendo. Meu amigo, que paranauê louco, hein. Eu tava perto do bagulho de energia. Ainda bem. Vamos passar por aqui por cima, ó. Vamos ligar isso aqui. Aê, vamos apertar E aqui. Aê, tá ligado agora. Não, como é que não tá ligado? Liga. Não tá ligado? Como é que não tá ligando? Ligou? Ah, o cara tá desligando aqui, né? Com inteligência. É isso. Conseguimos sobreviver. Então, valeu, já. Então, é o seguinte. Muito obrigado pra quem assistiu esse humilde vídeo até o final. É sério, vocês não sabem o aperto que eu passei aqui. Então, valeu, falou e fui. Até mais e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho